Mário Draghi, Presidente do Banco Central Europeu, anunciou esta quinta-feira a redução da compra de ativos para metades no início do próximo ano, dizendo ser o reflexo da confiança do BCE na retoma da economia da zona euro. A taxa de juros diretora do Banco Central Europeu manteve-se inalterada e esperamos que continue no nível atual por um longo período de tempo, bem para lá do nosso horizonte de compra de ativos. Recalibração chamou Draghi a esta alteração do programa, que consistirá na redução para metade do valor mensal de aquisições de dívida pública e privada a partir de janeiro do próximo ano. Nessa data, o BCE passa a comprar apenas 30 mil milhões de euros por mês. Por outro lado, o programa foi alargado até setembro. Draghi considera que a meta de uma inflação a rondar os 2% no médio prazo ainda não foi atingida, justificando assim a necessidade de continuar o programa. Obrigado. Obrigado.